A procura por vacinação contra a Covid-19 no município de Alto Garças segue baixa, tanto para adultos quanto para crianças e adolescentes aqui no nosso município. A equipe de reportagem conversou com o secretário de saúde que expressou a preocupação que o município tem, tendo em vista que temos mais de 200 doses de vacina no nosso município próximo à data de validade. E se a população não procurar a unidade de saúde para se imunizar, estas doses deverão ser descartadas. Hoje, com a flexibilização das medidas de prevenção ao Covid, a população parou de procurar as unidades. E isso não pode acontecer, porque o Covid ainda está aí, nós não zeramos. E nós temos uma quantidade que foi solicitada para o escritório regional para atender aquele público que estava vindo vacinar. Mas hoje, essa população não está mais procurando as nossas unidades de saúde. E é importante sempre deixar claro que segunda, terceira dose é sempre importante para esse esquema vacinal. Sim, ninguém está imune, né? Enquanto não completa todo o ciclo vacinal, corre o risco ainda assim de pegar o Covid e evoluir para a fase grave, né? Eu peço para toda a população que olhe o seu cartão de vacina, que procure seguir corretamente o que deve ser feito, né? Olhe a data, mesmo que esteja atrasado, procure a unidade de saúde para estar vacinando, terminando esse esquema vacinal. E como que estamos a realidade de vacinação contra a Covid infantil aqui no nosso município? Nosso município, a procura está pouca. Continua reforçando aos pais, aos responsáveis, que levem seus filhos, sempre que houver a campanha, o dia determinado por cada unidade de saúde, que leve seu filho, né? Não deixe de vacinar. Vacina salva vidas. É importante. Agora, secretário, a Secretaria de Saúde, tendo em vista essa situação de procura baixa, ainda mais na fase infantil, tem estudado algum outro método para tentar fazer com que essa vacina chegue às crianças aqui do nosso município? Sim. Hoje nós começamos porque nós temos vacinas no município que estão próximas ao vencimento. Então, conversamos com a equipe de vacinação e, a partir de hoje, de manhã, nós reunimos uma equipe responsável e eles estão indo na casa dessa população onde a gente tem o cadastro de pessoas que precisam ser vacinadas.